O Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente em 18 de maio, foi estabelecida pelo Conselho Internacional de Museus, ICOM, em 1977, com o objetivo de promover a importância dos museus na preservação, pesquisa e divulgação do patrimônio cultural e científico. Conforme o escritor e terapeuta quântico brasileiro, Hélio Meneguso, é uma oportunidade para organizar eventos e atividades especiais, atraindo a atenção do público e incentivando a participação das comunidades locais. Nesse dia, afirma Meneguso, muitos museus oferecem entrada gratuita ou com descontos, promovem exposições temáticas, visitas guiadas, palestras, oficinas educativas e outras atividades interativas para aprender sobre arte, história, ciência, cultura e outros campos do conhecimento. O Dia Internacional dos Museus também busca promover a colaboração entre museus e fortalecer os laços entre as instituições culturais e suas comunidades. Incentiva a reflexão sobre o papel dos museus na sociedade contemporânea, na promoção da diversidade cultural e na preservação da memória coletiva. Ocasião especial para apreciar e valorizar a riqueza cultural que os museus oferecem, além de reconhecer seu papel como agentes educacionais, de preservação e difusão do patrimônio cultural para as gerações presentes e futuras. Estamos transcendendo. Gratidão.